Tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando vocês como resolver esse probleminha aí na impressora, ó Na Epson XP241 Vamos lá pro computador, galerinha? Vamos lá, vamos deixar de enrolação Você desliga e liga a impressora É... você desliga ela Só um momentinho, vamos esperar desligar Aqui, pessoal, é porque eu uso o BookLink nessa impressora Eu destravei ela, né, pra utilizar ela com o BookLink Geralmente o pessoal utiliza ela muito com o... Com o cartucho, né? Eu já uso com o BookLink aqui do lado, aqui que eu coloquei Deixa eu focar aqui Ela vai ficar assim, piscando todas as luzes Se não vocês resolverem, vamos lá pro computador aí sem enrolação E aí, galera? Eu vou deixar esse soft aqui, ó Pra download Você vai abrir o soft, né? Você vai vir em Select Vai selecionar aqui a porta da impressora Lembrando que não pode estar nenhum arquivo na filha de impressão Senão não vai funcionar, viu? Você vem aqui em Particular Ajuste O Aster Esse aqui, ó Não sei falar inglês, não Vamos lá É... você vem aqui em Check Ela vai ver o TAN de impressão Que ela utilizou 102% Você vai marcar aqui Marcar aqui Inicialize Aí você vai... Eu vou passar lá pra já Aqui vai pedir pra você Reiniciar a impressora Eu vou passar pra impressora lá pra não ter problema Aí, pessoal Na impressora já Lá pediu pra reiniciar O programa pediu pra reiniciar a impressora Ele só tá terminando de concluir ali E eu vou tá mostrando vocês aqui Que aí fica mais fácil, né? Hum... Nictalize Deixa eu ver ali que deu um erro aqui, pessoal Peraí, deixa eu começar o processo De novo Peraí, vou começar o processo todo de novo Se der erro, pessoal Vocês Volta e executa como administrador E tenta de novo que dá certo Eu já fiz o reset dessa impressora algumas vezes E sempre dá certo Vou deixar esse programa pra vocês É... Disponível A isto Aí ele deu... Ele deu... Ele deu certo, pessoal Até inicializei de novo que ele deu certo É só reiniciar agora a impressora É... É só reiniciar a impressora Que ele vai funcionar normalmente Só você desligar a impressora Deixa ela desligar aqui É isso Agora você liga Aí, pessoal Aqui até agora não começou a piscar Né? Como vocês podem ver Deu certo Deixe seu like Se te ajudou E até a próxima Valeu, pessoal Fui Eu já vou te mostrar Tchau Tchau Obrigado.